Alô, meus amigos! Hoje a história é o Vodícaro, um conto mitológico muito importante para a educação do nosso imaginário. Então, antes de começar, inscreva-se no canal, peça a força para que eu possa continuar produzindo para vocês e curta desde já, tá bom? Que bom estar aqui com vocês. Vamos ouvir essa história! Os caminhos subterrâneos que abrigam o Minodauro abaixo da ilha de Creta foram criados pela perigosa e inteligentemente de Dédalo, um artista do design e da construção. Dédalo era tão brilhante que o rei Minos de Creta o mantinha como prisioneiro. Dédalo vivia com seu filho Ícaro em uma torre do palácio e o rei Minos o fez construir tremendas armas de guerra. Embora Dédalo e Ícaro tivessem uma vida muito confortável na torre do palácio, o pai desejava retornar para casa em Atenas. Seu filho mal se lembrava de Atenas, mas ele sonhava em correr e brincar ao ar livre. Dédalo olhou para as ondas do mar Mediterrâneo e percebeu que, mesmo se eles conseguissem dar um jeito de escapar da torre encontrar um pequeno barco, eles não chegariam muito longe, antes que fossem pegos por um dos navios da marinha do rei Minos. Ele pensou por um longo tempo sobre a melhor forma de escapar e, finalmente, ele inventou o plano. Ele disse ao rei Minos que precisava de penas e cera para um novo projeto. Depois que Dédalo recebeu as penas, ele as levou para o telhado da torre e colocou-as em quatro linhas. Ele organizou as penas das mais curta à mais comprida, até que formassem delicadas formas de meia-lua. Então Dédalo prendeu as penas juntas com barbante no meio e cera na base. Enquanto Dédalo trabalhava, Ícaro brincava com a cera, achatando-a entre seus dedos. E ele perseguia as penas que flutuavam ao vento. Dédalo mostrou a Ícaro como ele havia transformado as penas em dois pares de asas. Ele colocou o par maior em seus braços e começou rapidamente a movê-los para cima e para baixo, até que seus pés saíssem do chão e ele parecia estar parado no céu. Ícaro riu e não podia esperar para experimentar o par de asas menor. Ao longo dos dias seguintes, pai e filho, ambos exercitaram suas asas, até que o pequeno Ícaro estava quase tão bom em voar quanto seu pai. Então, uma manhã, Dédalo disse, Agora, filho, nós estamos prontos para deixar essa ilha para sempre. Nós vamos voar para casa em Atenas. Voar é bonito, mas pode ser muito perigoso. Ouça minhas instruções e certifique-se de obedecê-las perfeitamente. Em todos os momentos, siga-me. Não tome uma rota de voo diferente ou você logo estará perdido. Não foi muito baixo, ou suas asas ficarão molhadas com as uvas, se tornarão pesadas demais e te afogarão. Nem deve voar muito alto, ou o sol derreterá a cera e suas asas se despedafarão. Você entendeu tudo o que eu disse? O pequeno Ícaro assentiu com a cabeça para mostrar seu entendimento. Então, Dédalo levou seu filho para as mais altas muralhas da torre e pulou para o céu, ardendo suas asas. Ícaro seguiu-o logo depois. Se o pescador tivesse olhado para cima bem naquele momento, ele teria pensado que teria visto dois espíritos antigos com braços de pássaros. Sobre os mares, eles se moviam através do céu. E no começo, Ícaro sentiu medo, pois ele nunca tinha ido muito longe em seus voos de prática. Mas logo ele descobriu que voar era a maior diversão que você poderia ter. Ele começou a seguir as aves marinhas, dançando para cima e para baixo sobre o oceano. Seu pai virou para trás e gritou, Ícaro, tome cuidado! E por algum tempo, Ícaro voou cuidadosamente como seu pai. Mas então suas asas apanharam uma corrente de ar quente e ele descobriu que conseguia se mover facilmente para além dos limites com pouco esforço. Isso sim era a vida! Ele estava voando tão alto que os navios lá embaixo pareciam insetos minúsculos. Seu pai gritou para ele, Ícaro, lembre-se do que eu te disse! Desça agora mesmo! Ícaro não conseguia ouvi-lo. Contudo, seu pai não conseguia alcançá-lo. Ícaro estava muito perto do sol e logo a cera que mantinha as pernas unidas começou a derreter. Gradualmente, suas asas começaram a perder sua forma e algumas das pernas até caíram. Ícaro rapidamente moveu seus braços com preocupação e furor. Mas era tarde demais. Ele tinha perdido o poder do voo e caiu com força para dentro do mar. E assim termina a história de Ícaro que amou voar, mas teve um fim muito triste. E essa é mais uma história de Conta Mais Sandra Popoff. Eu sei que você acha que a formação literária do jovem e da criança é importante. Com certeza, a educação do imaginário faz toda a diferença para a inteligência e também para o desenvolvimento criativo. Então, entre na campanha, faça parte dessa história. Vamos lá, compartilhe. Vamos chegar a mil inscritos. Eu conto com você. Inscreva-se, compartilhe, divulgue o nosso trabalho.